Olá Pessoa! Estou aqui para mais um vídeo para vos falar sobre como vocês já viram no titulo do vídeo o hamster já vou explicar tudo mas antes saiam no instagram paraisosbiches.animais paraisosbiches.animais e inscrevam-se 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 ativem o sininho das notificações e a seguir a vinheta vamos para o vídeo então pessoal estou aqui com este livro do mesmo que eu fiz o canário e o coelho e eu sei que a câmera estou a gravar cada frente mas é porque eu não estou a pesquisar mesmo para vocês leiam nada eu vou ler só mostrar a imagem estou aqui no hamster olha o hamsterzinho e aqui tem esta imagem então o hamster quem? o hamster é um roedor há muitas espécies de hamster o de cor dourada é animal de estimação que está ativo sobretudo à noite o que? os hamsters alimentam-se de sementes nozes, pevidos e vegetais quando leva comida consigo armazena-á nas bolsas que tem nas suas bochechas que ficam inchadas onde? os hamsters precisam de muito espaço têm de poder mexer-se muito para estarem saudáveis é muito importante ter uma roda para brincarem e uma camada de feno ou serradura para cavarem terra também serve tá gente? se... oh aqui há algumas informações adicionais e depois já vamos ao salítico peso de 100 a 20 gramas cor castanha amarelo malhado modo de vinho de vida sozinho tempo de vida 2 anos 3 anos período de digestação 17 20 dias ninhada 4 a 8 bebés sabias que? os hamsters hibernam os hamsters reconhecem o seu dono pela voz os hamsters conseguem inchar as bolsas das bochechas para assustarem os inimigos gostava de um hamster pena que vivem pouco agora perguntinhas 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 o que diz que o hamster faz quando enche as bolsas das bochechas com comida? está a abarrotar-se com comida ou está a armazenar comida? dá um tempo para vocês pensarem dá um tempo para vocês pensarem quem respondeu a resposta? número 2 que é B? acertou! está a armazenar comida! há amster selvagens e por toda a maioria os hamsters gostam de viver sozinhos ou em grupo? sozinhos é a resposta certa bom aí eu voltei com este livro aqui porque vocês gostaram bastante eu já fiz o canário e já fiz o coelho deste livro ok? quem não viu vá lá ver está no canal são um bocadinho antigos mas estão lá à vista para vocês assistirem a hora que quiserem a hora que precisarem ok agora eu vou mostrar aqui mais outra vez a imagem o que eu li eu li isto tudo está verde e aquela postita e aqui eu amo estas imagenzinhas fofinhas que aparecem e este aqui é muito fofo muito fofo vamo ainda vamos ter muita série neste livro e eu tenho outro da mesma série portanto vamos ter muito vídeo desse então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado espero que tenham aprendido mais sobre o hamster que estou a adorar fazer vídeos sobre animais para vocês para vos ajudar para fazer tudo aí o que mais? subscrevam-se para chegarmos a 100 subscritores para eu fazer aquela festa que eu aumentei quem não viu o último vídeo que é o do plástico um palácio disco portanto sigam-me no instagram paraisdosbichos.animais paraisdosbichos.animais que vai estar aqui a aparecer na tela isso está na caixa de descrição do vídeo não precisam de me seguir precisam de dar uma olhadela por lá que eu meto fotos ajudo-vos pelos stories estou sempre a meter stories praticamente portanto vão lá beijo pessoal fiquem bem tchau até ao próximo vídeo tchau 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 tchau